Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, tiro e bomba em Teoflotone. Violência sacode mais uma vez uma região da cidade e a polícia age para impedir que cerco criminoso ganhe terreno. Em Governador Valadares e empresários da região central temerosos, desta vez o alvo dos ladrões, foi um estacionamento particular. O dono, indignado, não sabe mais o que fazer para inibir as ações criminosas. A Operação Férias Seguras da Polícia Militar Rodoviária deu partida hoje em todo o estado de Minas Gerais e também na região leste. Município de Ipatinga disponibiliza equipamento de mamografia para agilizar exames aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record